Mas antes, eu quero falar pra você sobre uma pessoa que foi presa por crime de estelionato. Ele foi preso e Nossa Senhora do Socorro estava agindo em toda a região. Ele foi flagrado por policiais da Delegacia de Defraudações e Crimes Cibernéticos quando tentava vender o carro alugado em uma locadora de veículos. Olha só, o repórter Douglas... A Delegacia de Defraudações que tem à frente a delegada Rosana Freitas acaba de prender mais um estelionato. Ele é Zânio Alves, 27 anos de idade. A prática dele era alugar carro, depois anunciar na internet e vender. A polícia começou a investigar e o elemento foi tirado de circulação no momento em que ia receber a parcela da venda de um carro locado. Foi isso mesmo, doutora? Isso, exatamente. Nós fomos procurados aqui por uma pessoa que informou que tinha adquirido um veículo, tinha efetuado o pagamento da quantia inicial de 5 mil reais e que naquele dia iria pagar mais 3 mil reais para receber de volta o veículo que tinha apresentado um problema mecânico, sendo que a equipe daqui do Departamento de Crimes contra o Patrimônio, ao checar essa placa do veículo, descobriu que se tratava de propriedade de uma locadora. Nós mantivemos contato com a locadora e o proprietário informou que o veículo estava locado, ao senhor Alisânio, e que não estava à venda. Então, diante dessas informações, nós fomos, a equipe da defraudações foi até o local onde eles haviam marcado o encontro e conseguiu efetuar a prisão. A polícia também acredita que ele tenha feito outras vítimas, uma vez que, nesses levantamentos preliminares, nós verificamos que outros veículos dessa mesma locadora foram anunciados à venda pelo Alisânio. Quantos carros foram recuperados? Então, foram recuperados dois veículos, né, e há informações de que mais outros quatro veículos tinham sido locados pelo Alisânio nessa mesma empresa e a gente acredita que esses veículos também podem ter sido vendidos fraudulentamente. Por isso que a polícia está divulgando a imagem dele e caso alguém tenha celebrado algum contrato de compra e venda de um veículo, esteja na posse desse veículo, tenha dúvidas se essa transação foi, digamos, fraudulenta ou não, procure aqui a Delegacia de Defraudações para que a gente averigue a situação. Muito bem, fique atento, você, se souber de qualquer coisa, não entre em golpe de estelionatário, qualquer coisa semelhante, procure a polícia, ligue para o disco de denúncia ou vá em uma delegacia mais próxima.